Jornal da Manhã. Não vai ficar de fora, né? Visite as agências do Cicred e saiba como participar e aumentar suas chances de ganhar. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Saiba mais em cicred.com.br barra promoções. Mega Saldão de Janeiro, Ceralê. É pra limpar o estoque e produtos identificados com 40, 50 até 70% de desconto. 3 mil pares de tamanco rasteiro, biacalçados, larabela e babuxa e natiele, 29,90. Sapatilha Moleca, Intimus Pes, Tamanco Beira Rio e Sapato Mocassim Westline, 49,90. Sapa Tênis Comfortway, Tamanco Gata Mania, Tênis Rocha e Borac, 69,90. Tudo no crediário e cartões em dez vezes sem juros. Será Lê Aqui o Menor Preço sempre. RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro sessenta e sete. RCFM Atenção, a Odonto C, a clínica que cuida de você, quer que você comece dois mil e vinte e dois com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde janeiro na Odonto C, a clínica que cuida de você. Fone trinta e um trinta e dois oitenta e oito dezesseis em Cornélio Procópio. Aqui na Oricar você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão. Parcelas de quatrocentos e noventa e cinco reais e você ainda concorre a vinte e cinco mil reais toda semana. Linha cruz e um ponto quatro turbo com taxa zero e até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer. Dois mil e vinte e dois, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Oricar. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenida Tarqueo Atomia. Seiscentos e quatorze, próximo ao Pontilhão. Fone três cinco dois quatro dezesseis dezesseis. Perceba o risco protejado. RCFM. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Seis horas, trinta e dois minutos. Noventa e oito vírgula um. RCFM. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. Ter casa, atacado da construção. Se crede investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Sera Lê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. Está chegando a informação. No ar. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar. RC Repórter. Vem da Vilares. 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 Muito bem, agora são exatamente seis horas e trinta e três minutos, começando mais uma edição do SRC Repórter desta quinta-feira, seis horas e trinta e três minutos, trazendo aí para você as principais notícias e informações de Cornélio Procopio também de toda a nossa região. Daqui a pouco você vai ficar por dentro do trabalho realizado pelo 18º Batalhão da Polícia Militar, pela 11ª Subdivisão Policial, trabalho realizado também pela equipe do SAMU, a equipe do Corpo de Bombeiros e as principais matérias preparadas pela nossa equipe, que se movimentou bastante nessas últimas vinte e quatro horas. Daqui a pouco você acompanha também o boletim epidemiológico, está mudando a imagem aí, o Edivaldo? O Edivaldo mudando a imagem ali, parabéns, viu, Edivaldo? Daqui a pouco a gente até comenta sobre isso, essas novas imagens que o nosso grande amigo Edivaldo Alves está colocando aqui para a gente também. Vamos preparando aqui para trazer então as principais manchetes? São seis horas e trinta e quatro minutos. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora no RC Repórter, os destaques de hoje. Destaques de hoje. É isso mesmo, seis horas e trinta e cinco minutos, coronavírus, pandemia, entra no terceiro ano e ainda depende de vacinação. É claro que sempre vai depender da vacinação, é por isso que a gente chama a atenção da nossa comunidade todos os dias, né, para se vacinar. Quanto mais se vacinar, melhor fica para a comunidade. O que a gente está comentando durante a semana toda e algumas pessoas até ficam um pouco confusas com relação a isso, é que na verdade é o seguinte, se a pessoa está vacinada, o risco dela ir parar no hospital é muito menor. É por isso que a gente está fazendo essa campanha, chamando a atenção da população, para que todos procurem aí, principalmente a equipe do centro de eventos, para poder se vacinar aqui na nossa cidade, tá ok? Olha, a pandemia entra no terceiro ano e ainda depende de vacinação. Consumidor, seguros, protegem patrimônio em meio a tempestades no Brasil. Segurança, viagens longas durante as férias exigem atenção com a casa. Então, para você que está querendo viajar, tem que tomar os devidos cuidados, tá? Farmácias reforçam a ação de controle da Covid-19 com alta de casos e também governo simplifica pedido de situação de emergência a municípios. Vamos dar uma olhada aqui no que nós temos de entrevistas realizadas aí pela Daniane Souza. Olha, presidente da Feira da Lua, alerta. Se os frequentadores não colaborarem, as feiras podem ser suspensas. Vamos ver aqui também, presidente do Sindicato dos Bancários, 161 anos de caixa econômica, Sindicato dos Bancários alertam sobre a possível privatização. Temos outras entrevistas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Fim da greve dos funcionários da Triunfo, que também foi notícia durante a semana aqui. Espero não reviver este pesadelo, relata o doutor Miguita, médico que atuou na UTI aqui em Cornélio Procópio. IPTU de Cornélio entenda o reajuste e quem pode pedir isenção deste imposto? Prova de cargo do concurso público de Cornélio Procópio foi anulado e será refeito aqui no nosso município e ONG é acionada para ver animais em maus tratos. Essas e outras entrevistas você acompanha conosco aqui dentro do RC Repórter desta quinta-feira. São 6 horas 37 minutos. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo, no RC Repórter. Muito bem, 6 horas 38 minutos. Essas condições do tempo para hoje, olha, não há perspectiva de mudanças significativas nas condições do tempo sobre o Paraná em relação ao dia anterior. A massa de ar que atua sobre o estado continua aquecida e úmida, favorecendo a ocorrência de chuvas em diversas regiões do Paraná, principalmente a partir do período da tarde. Essas chuvas previstas ocorrem de forma rápida e localizada. Não se descarta também a possibilidade de desenvolvimento de alguns temporais isolados. Então esta é a previsão do tempo para hoje. Toda vez que muda o clima, quem sofre com rinite, quem tem rinite, rinite crônica, sofre muito. Eu, particularmente, meu amigo Edivaldo e os nossos ouvintes, eu tenho uma rinite atacada muito forte. Eu tenho uma filha também, a minha menina mais nova. Toda vez que troca o tempo, muda esse tempo, a gente acaba sofrendo bastante com rinite. Bem, são exatamente, deixa eu ver aqui, 6 horas 39 minutos. Já vamos trazendo aqui algumas entrevistas. Daqui a pouco, Edivaldo? Daqui a pouco, vai sair vinheta agora? Então vamos lá, 6 horas 39 minutos. RGC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, 6 horas 40 minutos. Vamos trazendo aqui informações com relação ao Sindicato dos Bancários. 161 anos de caixa econômica, Sindicato dos Bancários alertam sobre a possível privatização. A Daniane Souza esteve por lá e traz mais detalhes para a gente sobre o assunto. Coloca a matéria no ar, Edivaldo. Muito bem, caixa econômica completando 161 anos. E o que preocupa especialmente aos bancários, também clientes da caixa, é a tentativa de privatização deste importante banco aqui que pertence ao Brasil. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Johnny Miller, que vai falar para a gente sobre esta luta para que não privatize a caixa. 161 anos é muita história, né Johnny? É muita história, né? Então a gente veio aqui hoje para informar a população sobre a importância da caixa no pagamento dos benefícios sociais, no atendimento ao trabalhador, todos os programas sociais dela. E aí, nos últimos anos, a caixa vem sofrendo essa tentativa de privatização, sucateamento. E aí a gente veio aqui para uma população sobre essa possibilidade, né? Que a caixa só vai conseguir fazer esse trabalho social se ela continuasse em porcento público. É importante a gente detalhar isso porque nenhum banco vai até os extremos do Brasil para fazer esses atendimentos sociais, para atender o mais pobre. Então a gente veio aqui para informar a população sobre o que está acontecendo e a gente vai defender a caixa sempre por certo público. Então certo, o Banco do Brasil era um banco público, agora é uma economia mista. E quem perdeu com isso foi os próprios brasileiros, né? Sim, com certeza, né? O banco agora ele está com o pensamento mais... pensado no lucro, né? E aí eles meio que não estão fazendo atendimento social como a caixa faz. Então esse é o medo que a gente tem de acontecer a mesma coisa com a caixa. Geralmente o banco privado ou a economia mista, que é o Banco do Brasil, eles vão visar o lucro e aí eles não têm pensamento voltado mais para atendimento da população pobre, população que precisa de auxílio emergencial, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente defende o bancário, a gente defende que o banco exista, a gente também defende que o pobre tenha acesso à bancarização, né? Então é isso que a gente veio fazer aqui e também veio... O Banco do Brasil também corre o risco de privatização, né? Metade do Banco do Brasil é do governo. E isso acontece todos os anos, sempre tem essa luta contra a privatização dos bancos públicos. Tá certo. Nós como brasileiros e as pessoas que não querem que privatiza, tem alguma coisa que a gente pode fazer, por exemplo? Na verdade hoje a gente não tem uma baixa assinada, sim, mas a gente pede para a pessoa que a gente compartilhar na internet, compartilhar com os amigos, né? Para a gente divulgar essa tentativa de privatização que está acontecendo. A gente tem as nossas redes sociais, que a gente sempre divulga essas informações e a gente detalha exatamente qual que é o tipo de ação que o governo está vindo para tentar privatizar os bancos públicos, né? Mas assim, a gente divulga na internet, a gente faz as campanhas aqui na frente do banco e mais ou menos assim, se a gente der a baixa assinada, a gente vai vir colher a assinatura aqui. É mais o apoio da população mesmo, né? Defendeu a Caixa para que ela continue fazendo esse serviço social. Tá certo. E é claro, levando a informação para usuários e clientes aqui da Caixa, falando sobre este, né, como acredita o sindicato, até um perigo da privatização aqui em bancos públicos. Cornelio Procopio, então, fazendo esta ação aqui hoje, que acontece durante todo o dia em frente à Caixa Econômica. Para o pessoal que quiser saber um pouco mais do trabalho do sindicato, dos bancários, como é que faz? Como é que acessa as redes sociais? A gente tem as redes sociais, a gente tem a nossa página do Facebook, do Instagram, do Twitter, né? É só acessar, procurar o sindicato dos bancários de Cornelio Procopio, vai aparecer lá nos primeiros itens do Google mesmo, né? E aí a gente acessa o Facebook e tem todas as informações, as nossas ações, como que a gente faz para combater esse tipo de atitude de privatização. E fica aberto para qualquer um que quiser apoiar, compartilhar as informações. Pode ir no sindicato conversar também, que tem esse pensamento mais social, né? E a gente troca informação. A gente trabalha dessa forma, mais ou menos. E aos funcionários e funcionárias da Caixa Econômica, parabéns. São 161 anos de muita história. Com informação direta aqui do Centro de Cornelio Procopio, e o Daniane Souza para a RCFM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora são 6 horas 45 minutos. Está aí a entrevista realizada pela Daniane Souza. Daqui a pouco nós vamos trazer outras entrevistas. O pessoal que está acompanhando a gente através da live. E o meu grande amigo Christian Batista já está por aqui, né? O Christian, inclusive, está acompanhando de perto tudo aqui. E já vai mandar uns alôs, principalmente para quem está aí através das redes sociais, nos acompanhando. Não é isso, Christian? É isso aí, Cunhinho. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos que acompanham o RC Repórter. O Brasil está falando com você nessa manhã de quinta-feira. Hoje que é 13 de janeiro de 2022. Hoje é aniversário da nossa secretária, Jane Mendes. Queria mandar, primeiramente, um abraço especial para ela. Hoje ela que está completando mais um aninho de vida. Então, os parabéns. Hoje vai para ela, Jane, a nossa secretária aqui da RCFM. Queen, muita informação hoje dentro do RC Repórter. Mas eu gostaria de estar mandando abraço para todos que estão acompanhando. Para o Júnior Lalau. Bom dia, Queen. Bom dia, Christian. E a todos da equipe. Tudo de bom. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? O Lalau, que é motorista da saúde aqui de Cornelio Procópio. Mas também passa a pauta para a gente diariamente. Ontem, infelizmente, Queen, houve um acidente ali na BR-376. Se eu não me engano, ali próximo, chegando a Curitiba. Onde uma carreta, ela veio a capotar. Eu não sei se você está sabendo disso. Meu Deus, não. Uma carreta veio a capotar ali. Infelizmente, uma carreta com placa de Rondonópolis. E nesta carreta, gente, estava um homem que era o motorista, a sua esposa e as suas três crianças. Infelizmente, todos vieram a óbito neste acidente. Um acidente de uma proporção muito grande que aconteceu nas estradas do estado do Paraná, em Cornelio Procópio. Mais precisamente, em Palmeira, chegando ali nos Campos Gerais. Infelizmente, o motorista acabou perdendo a direção do seu caminhão e acabou capotando e perdendo a vida ele e de toda a sua família. Agora são seis e quarenta e sete. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente. Fernando Damasceno Zói, bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bom dia para você que está em Cornelio Procópio. Muito bom dia para você que está passando aqui por Cornelio Procópio. Para você que está na cidade circunvizinhas. É um prazer estar falando com você. E hoje também, lembrando que tem vacinação. Para você que não se vacinou hoje e tem vacinação, a primeira dose, doze anos completos, a partir das nove da manhã até as duas da tarde. Vai ser no centro de eventos, somente a pé. Também tem a segunda dose da vacina AstraZeneca para vacinados até ou antes do dia dois de dezembro de dois mil e vinte e um. Vai ser das nove às quatorze horas também no centro de eventos a pé. Também temos a segunda dose da Janssen, dose de reforço para vacinados até ou antes treze de novembro de dois mil e vinte e um. Tá bom? Lembrando que é no centro de eventos a pé. É importante lembrar que é necessário levar a documentação também, né, Cristian? Exatamente, Cunha. Eu ia falar isso agora. A gente precisa ressaltar que você também precisa levar seus documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de endereço. Se possível também, é bom levar a carteirinha de vacinação do SUS, aquela carteira de vacinação e tudo mais, para ter cem por cento de certeza. E também tem a segunda dose da Pfizer hoje. Para encerrar, somente para vacinados até ou antes, dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e um. Este é o recado da Secretaria de Saúde aqui de Cornelio Procopio. Muito bem, agora são seis horas quarenta e nove minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui. José Geraldo, lá do distrito de Congonhas, tá acompanhando a gente. A Márcia Quero, nosso grande amigo Fernando. A Simone Vanzo também tá ligada aqui. O David Lorente, bom dia. A Esther também tá ligadinha. A Tereza Braga. A Rosângela Venerando. O Aparecido Francisco. A Vardilene também tá ligadinha. Nosso grande amigo Marcelo Hayashiuchi. A Mariles. O Carlinhos, lá da pintura, também tá ligado. E a Luzia Moraes, ligadinha, acompanhando a nossa programação. Exatamente. O David, que é aqui do Posto Potencial, mandar um abraço pra ele. Ele é a frente, isso que tá acompanhando a gente, acordou cedo. Ele que entra no primeiro turno ali. Mandar um abraço pra ele, pra todo mundo que tá acompanhando a gente lá. O Queen. Agora são seis e cinquenta, dez pra sete da manhã. Muito bom dia pra você que tá acabando de levantar. Muito bom dia pra você que já está no seu trabalho. E pra você que está a caminho, a gente deseja um bom dia pra você. E agora, dez pra sete, ontem, eu recebi uma informação de uma fonte muito confiável, Queen. É que a informação se dá conta do seguinte. Que trabalhadores do hospital regional ainda estão sem receber neste último mês agora, neste mês agora de janeiro. Ainda? O investimento deles lá seria no dia cinco. Hoje é dia treze e eles ainda não receberam. Então eu não sei quem será o responsável, quem é a empresa responsável. Mas o pessoal lá tá na bronca. Hoje é dia treze de janeiro. Ainda não receberam, quer dizer, começo do ano tá sendo difícil. Para os trabalhadores do hospital regional aqui de Cornelio Procota. Eita, que abacaxi, hein? Abacaxi. Que abacaxi. Vamos tentar um contato aí com o Ellington Voltolini, que é o engenheiro da obra, pra poder dar um pouco mais de detalhes pra gente sobre este caso. Eu não sabia que estava nessa situação, tá? Alô, Ellington Voltolini. Se puder entrar em contato aqui conosco pra passar mais informações com relação a isso, a gente fica aqui à disposição. São seis horas e cinquenta e um minutos. Daqui a pouco trazendo as matérias realizadas aí pela Daniane Souza, falando pra gente sobre a questão da Feira da Lua. Daqui a pouco também sobre a questão do IPTU. Muitas pessoas perguntando sobre o reajuste do IPTU. E a Daniane Souza daqui a pouco vai trazer mais detalhes pra gente, Christian. Exatamente, Cunha. Daqui a pouco muita informação dentro do RC Repórter. Entre elas também, ontem, ontem em primeira mão, a repórter Daniane Souza, ela deu uma pauta em primeira mão aqui pra gente, uma notícia em primeira mão, que se dava conta que um dos cargos do concurso público foi cancelado, devido a um erro da prova Unifil, né? Da prova das pessoas que fizeram a prova, da prova em si só. Essa prova, eu tenho que ver qual que é aqui, por gentileza. Eu não sei se você tem aí, Cui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é a prova de um cargo. Eu até recebi aqui ontem, Christian. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Qualquer coisa a gente já vai pra matéria dela. Tem a entrevista aí, né? Tem a entrevista. Certinho, exatamente. Teve um módulo lá que foi cancelado. Então, preste muita atenção. Pra você que fez o concurso pra esta vaga, você vai ter que refazer a prova novamente, Cui. E um cargo do concurso da Prefeitura de Cornelio Procopio foi anulado a prova e terá que ser refeito agora. Estou aqui com o Raffner, que faz parte da comissão aqui do concurso de Cornelio Procopio, e vai falar sobre este cargo e o que, na real, aconteceu. Raffner. Boa tarde, Daniane, aos espectadores, ouvintes da rádio. Aconteceu que o cargo de auxiliar operacional teve a prova anulada por um erro da banca examinadora. A Unifil já nos comunicou, após o recebimento de diversos recursos contra isso, e que, diante deles, a própria banca entendeu por bem anular a prova desse cargo e reaplicá-la. Como que é o nome do cargo mesmo? Auxiliar operacional. No caso, aconteceu que a banca publicou no edital do concurso um conteúdo programático referente ao cargo de auxiliar administrativo. Com isso, houve divergência no conteúdo cobrado na prova, o que motivou os recursos que foram feitos contra a avaliação. Então, a própria banca examinadora decidiu por bem anular essa prova e fazer a reaplicação que vai acontecer em fevereiro. Tá certo. Tem data já específica para essa prova? A data, ela é juntamente com a realização do teste de aptidão física. Lógico que não no mesmo horário, mas, salvo engano, 13 e 14 de fevereiro, mês que vem, né? Tá certo. As pessoas que se inscreveram já estão sabendo sobre essa mudança, sobre essa anulação? Então, aí a própria banca examinadora está encarregada de comunicar a todos os candidatos que se inscreveram para essa prova, para o cargo de auxiliar operacional, não apenas aqueles que compareceram, mas vai beneficiar todos os inscritos. Então, inclusive, aqueles que não fizeram essa prova terão a oportunidade de fazê-la. E a própria banca é responsável por comunicar aos candidatos acerca dessa anulação e da reaplicação da prova. Inclusive, já consta de edital, então é básico o candidato acessar a página da Unifil e conferir esse edital. Tá certo. Foi uma informação direta aqui sobre o concurso de Cornelio Procópio, Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. São seis e cinquenta e cinco, cinco para sete da manhã. Bom dia para você. Então, gente, o cargo é auxiliar operacional. Auxiliar operacional vai ter que fazer a prova de novo devido a um erro lá da banca da Unifil. Então, as pessoas que fizeram um curso para este cargo vão ter que fazer de novo. Bom, auxiliar operacional, foi aí. É bom dar a oportunidade da pessoa novamente fazer essa prova, ainda mais se houve algum tipo de problema. O Paulinho está dizendo aqui, a incompetência é de quem nesse caso. Paulinho, a gente já acompanhou muitas vezes aqui casos, até em outras modalidades de provas que tiveram erros. Não é um caso isolado aqui de Cornelio Procópio, tá bom? O mais importante é que vai dar a oportunidade das pessoas estarem fazendo novamente essa prova. Seis horas e cinquenta e seis minutos, Cristian. Seis e cinquenta e seis, sete horas... Não, seis e cinquenta e seis, desculpa, gente. Estou olhando sete horas ali em cima. É, seis e cinquenta e seis. Gente, só lembrando que hoje também temos o Fala Cidade a partir das doze horas com muita informação para você. Então, a partir das doze horas do programa Fala Cidade. Agora são seis e cinquenta e sete. Ontem saiu o boletim epidemiológico de Cornelio Procópio. Infelizmente, já estamos chegando na casa dos trezentos casos ativos em Cornelio Procópio. Trezentos? Não, já quase estamos chegando. Quase. Estamos chegando a trezentos casos. O que me deixa mais preocupado é os casos em monitoramento, que passamos de mil na data de ontem. São mil e vinte e sete casos em monitoramento. Até o dia onze, tínhamos novecentos e quarenta casos. Então, quer dizer, praticamente oitenta e sete pessoas entraram nesse quadro de monitoramento pela Secretaria de Saúde, gente. E cada dia que passa... Aumenta mais. Está aumentando mais. Aumentando mais. É um número, assim, alarmante, né, Fui? É... Graças a Deus não temos muitas pessoas internadas. Apenas duas pessoas internadas, mas as duas se encontram na enfermaria, tá? Creio que eu que seja no particular. É... Mas, é... Chegamos na casa aí dos duzentos e setenta e seis casos ativos, tá bom? É... Casos em investigação. Estamos na casa dos quatrocentos e trinta, mas não deixa de ser um número preocupante para Cornelio Procópio. É... Por conta deste grande avanço do número de infectados por Covid, né? Até dez dias atrás, né? Quinze dias atrás, né? Estávamos na casa dos dez, doze casos. Agora... Agora demos um salto para duzentos e setenta e seis casos. É... Isso é um número alarmante para Cornelio Procópio. E toda... E todo cuidado é pouco, gente. Use máscara, use álcool em gel, se cuide. E só lembrando também que foram cento e setenta e seis pessoas que perderam a vida por conta do Covid-19. E temos um óbito em investigação, Felipe. O mais importante agora é a população estar vacinada. Por quê? Se a pessoa estiver vacinada, se chegar ao ponto dela se infectar com a doença, a chance dela ir parar no hospital e ficar internada é muito menor. Exatamente. Por isso a importância da pessoa estar vacinada. Se você se vacinou, se você pegar a doença, a chance, a probabilidade de você parar numa UTI é mínima. Então continue procurando, vá se vacinar. A equipe do Departamento de Saúde fez um trabalho bacana nos bairros, mas é importante que você também procure a equipe lá no centro de eventos para poder tomar a vacina. Não é isso, Cris? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Presta bem atenção. Se você precisar de atendimento hospitalar em Cornélio Procopio, não tem a não ser particular. Então se você precisar ficar internado por conta do Covid, você vai ser transferido sozinho, porque sua família não pode ir junto com você. Você vai ser transferido sozinho para Londrina ou para Santo Antônio da Platina. A princípio, se não tiver vaga lá, você pode ser transferido para qualquer lugar do estado. Então você não vai ficar em Cornélio. Então, o que custa você usar máscara? Ah, mas máscara incomoda, dá calor, não sei o que. Usa, usa aquelas máscaras mais finas, aquelas máscaras descartáveis, mas usa. Usa, usa álcool em gel. Não custa, os comércios estão aí, gente. Chega no comércio, passa álcool em gel. Mexeu com dinheiro, passa álcool em gel na mão. Tá chegando em casa, tira o sapato fora. Não custa nada, não custa. Não custa porque, gente, tá passando o tempo. Tá passando o tempo. Eu creio que eu que logo esse vírus vai acabar. Mas ele vai acabar pelas nossas atitudes de hoje. Não adianta nada a gente ficar, deixa, vamos deixar o vírus do jeito que tá e vai acabar sozinho. Não vai. Ele vai acabar com a sua atitude. Hoje temos vacina? Temos. Mas pra radicais... Pra gente acabar com esse vírus, o que é que precisa? É você se cuidar. É você usar máscara, usar álcool em gel, tá se vacinado. Não ficar transferindo esse vírus pra outras pessoas. Se você ficar, você tem que ficar na sua casa. Logo, logo, isso daí vai ser um vírus como qualquer outro. Eu espero. Porque a tecnologia, a ciência, ela tá avançando muito a questão disso. Hoje temos vários tipos de vacina. Há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, não tinha nenhum tipo de vacina. Tava todo mundo com medo. Né? Então, agora porque tem vacina, você tá com medo? Agora você não tá mais com medo? Tem que se cuidar. Eu tô me cuidando. Então, eu peço pra você também se cuidar. Não tô falando pra você não sair. Pode sair. Pode se divertir. A questão é... Use máscara. Use álcool em gel. Saiu. Ah, eu tô chegando em casa. Eu vou usar o álcool em gel aqui. Vou ficar... Vou ficar certinho. Pra mim não ter dor de cabeça. Pra mim não ficar doente. Pra mim não ter que faltar no serviço. Pra mim não ter perigo de eu ficar doente. De eu passar isso daí pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra meus filhos, pra qualquer um. Então, todo cuidado. É pouco pra você morador aqui de Cornelio Procopio. Um abraço pra você que tá me ouvindo. Agora são sete horas e dois minutos. Sete horas e dois minutos pra você que tá ligado aí acompanhando a nossa programação. A Edneia tá perguntando aqui da terceira dose. Eu já vou pedir pro Christian trazer mais informações pra gente. Deixa eu mandar um alô pra Zuleika. O Valdivino aqui. Os números de internados na UTI Enfermaria são esses mesmos? Ou tem internado de Cornelio em outro lugar? Olha, Valdivino, eu acredito que seja apenas esse os números, viu? Mas vamos entrar em contato aí com a equipe do Departamento de Saúde pra obter mais informações. A Andréia Corda tá ligada. Leara Pérez, bom dia. Um bom dia pra Suzy Sintra. A Sabitanda também tá ligada aqui acompanhando a gente. Um abraço, bom dia. A Ângela Maria, o Walter Nazuto, a Viviane Rogério também tá ligada e a Luzia Moraes. Daqui a pouco a gente manda mais alôs aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. A Natália Mendes tá dizendo aqui, olha, bom dia. Mandem um abraço pra minha mãe. A Jane tá fazendo aniversário hoje, né, Christian? Exatamente, já mandei aqui no começo do programa, mas mando de novo a Jane. Jane Mendes, que é a secretária aqui da Rádio Cornelio, hoje tá completando mais um ano de vida. Ela completa mais um ano de vida hoje e amanhã sou eu. Amanhã você, Christian? Amanhã sou eu que completo mais um ano de vida. É, temos várias pessoas que fazem aniversário em janeiro aqui dentro da Rádio. Entre elas eu, a Jane e o Paulo Bueno. Parabéns, viu? O Paulo Bueno também completa mais um ano de vida em janeiro. Mas hoje os parabéns vai pra Jane, completando mais um ano de vida. Parabéns. Que Deus abençoe sua vida e que com certeza você seja feliz hoje e sempre. Agora são 7 horas e 4 minutos pra você, acho que foi o Valdivino que perguntou, da terceira dose. A Secretaria de Saúde, ela comunicou que a terceira dose da imunização da Pfizer retornará nessa sexta-feira. Assim, otimizando a vacinação e evitando o grande fluxo e a concentração de pessoas devido ao aumento de casos positivos em nosso município. Então quer dizer que vai voltar nessa sexta-feira a terceira dose da Pfizer. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque tem muita gente esperando a terceira dose da Pfizer, né, Quinn? Tem. Tem muita gente. A princípio, eu também estou esperando a terceira dose. Tomei as duas, mas quero tomar a terceira também. É, é isso aí. A expectativa é muito grande, nós esperamos que possa atender a nossa comunidade. Alô, Cidinha, bom dia. Bom dia especial pra todos os ouvintes, né, o pessoal daqui de Cornélio Procopio, da nossa região, sempre ligados aí, acompanhando a nossa programação, Christian. Exatamente. Bom dia pra você de Cornélio Procopio, muito bom dia pra você que está na área rural de Cornélio, pra você que está em alguma fazenda aqui nos arredores de Cornélio Procopio, mas também de toda a região, viu? Porque temos ouvintes não só aqui, mas também no sul de São Paulo, também em Curitiba, no estado de Santa Catarina, no estado de Minas Gerais. Mandando um abraço pra todas as pessoas que possibilitam hoje estar ouvindo a gente, devido às nossas lives que são cedidas pela internet. BrasilNet, internet de qualidade. É BrasilNet. Eu recomendo, a Rádio USA indica pra você. Agora são sete horas e seis minutos. Rápido intervalo, Queen. Daqui a pouco mais informações pra você que está acompanhando, tá? Ontem teve um princípio de greve, né, na empresa Triunfo, mas essa greve também a gente vai falar daqui a pouco dentro do RC Repórter. Agora que são sete horas e seis minutos em Cornélio Procopio. Bom dia pra você. E o período escolar já está começando. E aqui na Patricinha tem também produtos escolares. É isso mesmo, Ana Carolina? Isso mesmo, Dani. Aqui tem uma variedade de canetas personalizadas, borrachas personalizadas, temos kits infantis. Olha que lindo. Pra menino, pra menina, pra você cumprimentar aí na volta às aulas. Uma caneta, olha que linda. E esse aqui? Esse também seria caneta. Todas as canetas tem azul e tem na cor preta. Ó, ponta fina pra criançada que gosta. Olha, gente, tem muitas canetas diferentes, né? Tem sim. Esse aqui, o que é? Esse é uma caneta. Olha que graça. Pros meninos aí arrasar na volta às aulas. E tem também aqui o estojo ideal pra guardar também os seus materiais. Tem também o estojo famoso que toda criançada gosta, que é um kit completo aqui. Isso, canetinha, régua, tem a tintura, né? Pra as crianças pintar, giz de cera. Esse é o completo, tanto pra menina quanto pra menina. Tá certo. E onde a gente guarda tudo isso? Aqui na loja também temos uma variedade de bolsas. Tem aqui que eu vou mostrar um pouquinho. Ó, tem também infantil, pra menina, pra menino, lancheiras, estojos. E pros adultos que vão voltar às aulas na faculdade, temos também uma variedade. Ó, Patricinha, você sabe que são acessórios para todos os momentos. Volta às aulas também, Ana Patricinha. Qual é o endereço da loja? Aqui a loja se encontra na Avenida 15 de Novembro, número 63, bem no centro aqui. É telefone pro WhatsApp, pra vocês que querem ver mais com detalhe, a gente manda foto. Produto faz condicional é o 31328488. Produtos diferenciados você encontra na Patricinha, no precinho que cabe no seu bolso. Parcela também os produtos? Seis vezes um cartão sem juros. Ó, Patricinha. Acessórios para todos os momentos. Picar Chevrolet. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu semi-novo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Ouricar. A sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone, 3524-1616, Cornélio Procópio, Paraná. Quem procura, encontra na Ouricar Chevrolet. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. A Rádio da Cidade. RCFM. A Academia New Farm informa seus amigos e clientes que está atendendo normalmente com suas atividades. Seguindo todas as recomendações da Secretaria da Saúde. Nós da Academia New Farm estamos preparados para lhe atender com a devida segurança e atenção. Venha para a Academia New Farm. Fortaleça seu corpo e mantenha sua saúde em dia. Academia New Farm. Rua Jorge Haddad, 681. Informações pelo fone, 3524-1214. Ou WhatsApp, 99624-8017. Sai da frente. A promoção Show de Prêmios Cicrede continua. São mais de um milhão de reais em prêmios para você. E você pode ser o próximo a sair buzinando por aí com uma moto zero quilômetro. O sorteio das trinta e duas motos. Uma por agência está chegando. Utilize o Cicrede e garanta suas chances de começar o ano com tudo. E você ainda concorre a uma caminhonete Hilux e uma Fiat Toro no final da promoção. Participe. Saiba mais na sua agência Cicrede ou pelo WhatsApp, 51-3358-4770. Saiba mais em cicrede.com.br barra promoções. Você está ouvindo? R, C, F, M, G, L, Lê. Mega Saldão de Janeiro, G, Lê. É pra limpar o estoque e produtos identificados com quarenta, cinquenta até setenta por cento de desconto. Cinco mil pares de sandália Dulce Conceito, Tamanco Adam, Nadri e Dijan. De oitenta por trinta e nove e noventa. Tênis Nesk, Box duzentos, sandália Trilha da Lua, Tamanco de Capra e Azaleia. Cinquenta e nove e noventa. Sandália Modari, Mississipi, Visano, Tênis Coloche e Polo Black. Oitenta e nove e noventa. Tudo no crediário e cartões em dez vezes sem juros. Será lê aqui o menor preço sempre. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp. Três um três dois zero oitocentos. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Noventa e oito vírgula um. Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro sessenta e sete. Atenção, a Odonto C, a clínica que cuida de você, quer que você comece dois mil e vinte e dois com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima. Que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguá de Janeiro na Odonto C, a clínica que cuida de você. Fone trinta e um trinta e dois oitenta e oito dezesseis em Cornélio Procópio. RCFM Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão. Parcelas de quatrocentos e noventa e cinco reais e você ainda concorre a vinte e cinco mil reais toda semana. Linha Cruze um ponto quatro turbo com taxa zero e até a tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer. Dois mil e vinte e dois. A pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenida Tarqueo Atomia. Seiscentos e quatorze próximo ao pontilhão. Fone três cinco dois quatro dezesseis dezesseis. Perceba o risco, proteja a vida. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas hortifruti. Nas sextas e sábados é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal e está precisando de dinheiro. Celso Crede tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há treze anos resolvendo o seu problema financeiro. E atenção, contratos novos. Além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Crede. Na Rua Chieta. 581. Fone 3524 1221 e 3524 1019. Oh, yeah. RCFM 98,1. R.C. Repórter, na R.C. F.M. Oferecimento, cinter supermercados, barato todo dia. Ter casa, atacado da construção. Se crede investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Ceralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você às pessoas. R.C. Repórter, a verdade em primeiro lugar. Música 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 Muito bem, agora são sete horas dezesseis minutos para você que está ligado aí, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco, trazendo as matérias preparadas pela Daniane Souza, que se movimentou bastante nessas últimas vinte e quatro horas. Cornélio Procopio, na nossa região. Daqui a pouco você vai saber sobre a questão do IPTU. Muita gente perguntando sobre o IPTU. A Daniane Souza, daqui a pouco, vai trazer mais informações para a gente sobre essa questão. Também, ONG é acionada para ver animais em maus tratos. E daqui a pouco também, você vai saber sobre a matéria preparada aí, pela Daniane Souza, sobre o fim da greve dos funcionários da Triunfo. Sete horas e dezessete minutos, Cristian. Exatamente, Cunha. Agora são sete horas e dezessete minutos para você que está entrando agora em nossa live. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você que está sintonizado pelo noventa e oito vírgula um. Muito bom dia, Claudete Moraes. Um abraço para você. Muito bom dia, Neuza Dias. A Neuza Dias aqui da Vila América sempre está acompanhando a gente também. Cunha, agora são sete horas e dezessete minutos. Daqui a pouco também, o presidente da Feira da Lua, o Pimpolho, ele vai fazer um alerta aqui. Se os frequentadores não colaborarem, as feiras podem ser suspensas. Eita! Exatamente. Por conta do quê? Não uso de máscara na Feira da Lua. Pessoal continua indo para a feira, mas não está fazendo uso da máscara. Exatamente, Cunha. Toda terça-feira tem a Feira da Lua, começa por volta das dezenove horas e vai até umas vinte e duas, vinte e três horas. Mas tem muitos jovens que estão indo ali, não estão usando máscara, né gente? Então vai muitas pessoas ali de diferentes idades, vai pessoas jovens, pessoas de meia-idade, pessoas também da melhor idade. Então é uma coisa ali para o pessoal estar se cuidando, por conta que se não colaborar, não vai ter mais Feira da Lua. Infelizmente ela vai ser suspensa. Agora, Cunha, que são sete horas e dezenove minutos, para você que está acompanhando a gente. Ontem a Daniane mandou um vídeo para mim e eu fiquei intrigado, gente. Acredite ou não, tem muitos maus tratos em Cornelio Procópio. O que aconteceu ontem, encontraram um animal, um cachorro, ele estava em maus tratos, né? Maus tratos mesmo, o cachorro estava muito magro, né? A princípio um cachorro de porte grande, né? Que foi encontrado na área central de Cornelio Procópio. E a Daniane de Souza, ela esteve até a ONG que foi acionada para prestar atendimento a este animal. E ela vai conversar agora com uma representante dessa ONG. Agora aqui são sete horas e dezenove minutos. Estou aqui com a Rosa Maria, ela que faz parte da ONG de Proteção Animal de Cornelio Procópio. Rottweilers em situação de maus tratos aqui no centro da cidade. Conta para a gente como é que chegou esta informação para a ONG. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da RCFM. Então, a gente recebeu várias denúncias. Faz tempo que a gente tem recebido denúncias desse local. Que são dois Rottweilers machos, adultos, deve ter um ano mais ou menos. Que não estavam sendo bem tratados. Então, a denúncia primeira era de sujeira no local. E de que os cachorros estavam bem magros e tal. E aí, uma das nossas voluntárias já tinha ido lá, conversado. Tinha ido com um veterinário lá no local. Foi constatado que os cachorros estavam com doença do carrapato. E aí, o veterinário fez exame de sangue. O veterinário receitou o medicamento, que é um antibiótico chamado doxiciclina. Que tem que estar por 21 dias. E aí, pelo visto, esse rapaz, né? Essa família não cuidou. Não ministrou medicamento receitado. E aí, a gente continuou recebendo denúncias. E hoje, a gente pediu à polícia pra nos acompanhar. E aí, a polícia nos acompanhou. E a gente verificou que realmente os animais estavam bem magros. O local não tava sujo, o local tava limpo. Mas os animais estavam bem magros. E aí, a gente solicitou de novo a presença de um veterinário. O veterinário dos animais foi lá. Coletou o sangue no local. Levamos até o laboratório, que já detectou anemia e doença do carrapato. E aí, o proprietário, junto na nossa presença, comprou os medicamentos. A gente fez que ele comprasse e deram uma chance aí pra ele tentar cuidar agora. Senão, a próxima vez, vai pra cadeia. Tá certo. Neste caso, ele alegou, por exemplo, não ter condições financeiras de cuidar dos animais? Não, é família com posse. Família que tem condições. A casa é boa no centro da cidade. Tem veículo. A família tem total condições de cuidar do cachorro. É falta de cuidado mesmo, né? Esperamos que agora eles realmente tenham se tocado. Que animais é uma responsabilidade e tem que cuidar, né? Sim. Ele tentou, como todas as denúncias que a gente fala, eles dão desculpa. Ah, mas é isso, mas aquilo. A gente viu a ração. A gente pediu pra ver a ração que ele está dando. Ração de péssima qualidade. Então, fica até um alerta pras pessoas. Gente, a ração, ela tem que ter uma qualidade. Tem que ter um nível de proteína. Porque senão, não alimenta seus animais. Certo? Então, os animais ainda magros daquele jeito, com doença, anemia e doença do carrapato. Precisa ter uma alimentação mais reforçada ainda. Então, a gente, o veterinário, a gente está com a receita aqui do veterinário. Então, a gente tem aqui, da nossa posse, né? Que a gente tirou uma cópia. Os exames dos animais e a receita médica. Então, a gente vai acompanhar. Daqui um mês, a gente vai retornar no local pra ver se os animais engordaram. Se eles estão sendo cuidados. E se ele trocou a ração, porque a ração que ele estava dando não era boa. Tá certo? E a gente vai acompanhar esta notícia, pra acompanhar estes animais. Se Deus quiser, daqui um mês, a gente vai mostrar imagens destes animais saudáveis. Com informação direta aqui da ONG de Proteção Animal de Cornelio Procopio. Ângelo Picone e Daniele Souza para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora são 7 horas e 23 minutos. É, gente. Em pleno século XXI, isso aconteceu em Cornelio Procopio. É brincadeira. O que mais me chama a atenção é o quê? A família que é proprietária destes cachorros tem posse. Não é uma família pobre, não. Não é uma família que tem uma casa boa no centro de Cornelio. Tem carros, né? Tem uma renda até que estável. Mas, infelizmente, não estavam cuidando destes cachorros, né? O que que tinha que ser feito aí? O pessoal tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Porque se você não quer cuidar de um animal, doa ele, né? Principalmente animal de raça, que nem essa raça é Rottweiler. Tem tanta gente que tem vontade de ter e não tem. Por conta do preço, né? Por conta de ser um animal de uma raça um pouco mais cara, né? Agora você ter um cachorro pra você não cuidar, deixar o cachorro passar fome. Cachorro doente. E, principalmente, você comprando ração pra esse cachorro de péssima qualidade. É uma coisa lamentável que aconteceu nesta última terça-feira em Coronel Procopio, Edvaldo. É lamentável. Esperamos que a equipe possa tomar as providências com relação a este caso o mais urgente possível, tá? Bem, agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa grande amiga Dora, lá da escola Rui Barbosa, que tem um recado todo especial aí pros nossos ouvintes. Não é isso, Dora? Bom dia. Bom dia. Eu vim aqui, logicamente. Nós voltamos pro ano de 2022. Esperamos que esse ano seja muito melhor, com certeza, né? Principalmente pras questões de educação, que as crianças estão voltando as aulas agora presenciais, né? A gente espera que essa onda de covid agora não atrapalhe o funcionamento da escola. Afinal, a gente tá trabalhando direitinho, dentro das normas, com álcool, tapete sanitizante. As crianças são melhores que os adultos, porque as crianças respeitam, usam as máscaras, né? Então, a escola tem funcionado muito bem. E nós estamos com as matrículas abertas, né? Pra esse começo de ano, a gente tem lá colônia de férias, antes de iniciar as aulas, tá? Muito bom. Colônia de férias. Tá com teu filho em casa, tá? Ele tá entediado aí um pouquinho, não tem o que fazer com ele? Leva uma tarde lá na escola pra colônia de férias, que eles vão brincar de massinha, banho de mangueira, vão brincar de bolinha de sabão, jogar futsal e outras atividades, mas tirar um pouquinho essas crianças do computador e deixar na escola, né? Com certeza, né, Dora? E a criançada tá com vontade de voltar pra escola. Olha, eu percebi que as crianças, especialmente as pequenas, não estão nem chorando pra ir pra escola, porque elas estavam com vontade de ver pessoas, de sociabilizar. Então, você tem seu filho pequeno em casa, precisa levar pra escola, eles precisam ter contato com outras crianças. E a escola é o melhor lugar, porque é seguro estar na escola. Este ano, nós vamos, estamos abrindo vagas a partir de seis meses de idade. Olha que beleza! Seis meses. Então, você teve a sua gestação, já passou o período de ficar em casa, estamos à disposição, vamos atender a sua criança a partir de seis meses de idade, com todo carinho, toda atenção. Temos câmeras em todos os lugares da escola, onde essas crianças estarão, onde esses bebês estarão. Vão conhecer as instalações. Vou mandar uma foto pra vocês aqui, pra vocês publicarem a foto das instalações da salinha dos bebês. Ela tá linda, maravilhosa, um tapete emborrachado, um local pras crianças ficarem. Nós provavelmente temos um profissional de saúde que vai ficar junto, um técnico de enfermagem que vai ficar junto com os professores, porque é uma idade realmente, assim, que exige bastante cuidados a partir de seis meses, né? Mas nós estamos preparados. Então, você tem dúvidas se pode deixar seu filho, onde é que vai deixar seu filho? Ao invés de deixar em casa, que às vezes você não tem contato o tempo todo, deixa na escola, que você vai saber o que tá acontecendo. A gente te manda foto do que é que tá acontecendo na escola. Você pode chegar lá, olhar as câmeras e ver o que é que tá acontecendo. Fiquem à vontade. Então, nos procure, faça uma visita, que a gente já está à disposição pra esse tipo de situação a partir de seis meses de idade, tá? Ô, Dora, tem atividade extra, tem material didático que a gente sabe que é um dos melhores, né? Tem acolhimento especial, quer dizer, tem de tudo pra atender as crianças aqui de Cornélio Procopio da nossa região. Isso, principalmente o acolhimento, né? É assim, eles são muito bem recebidos, os professores estão preparadas, coordenadoras preparadas. A criança, ela tem que estar na escola e se sentir como se estivesse em casa, não é? Ela tem que se sentir acolhida, ela tem que gostar do lugar onde ela passa bastante tempo do dia. Então, nossa escola tem todo esse preparo, toda essa dinâmica pra receber. Você veio de fora, tá vindo trabalhar em Cornélio Procopio? Nos procure, conheça a nossa escola, as crianças geralmente recebem muito bem amigos novos, né? A gente tem essa experiência de todo esse tempo, né? Os professores qualificados, sempre dispostos a atender o aluno em qualquer situação. E o nosso material didático, não tem o que falar. O sistema Aridiçá, procurem, olhem na internet, vejam, caçem no Google lá o que, como é que é o sistema Aridiçá, qual é o resultado do sistema Aridiçá, que é o SAS, e vocês vão ver quanto resultado seu filho vai ter indo pra escola. Bom, são 7 horas e 29 minutos, pois não, Christian? Exatamente, né? Eu queria dar um bom dia especial aqui pra Dora, né? Que está aqui nos estúdios aqui da Rádio Cornélio. Bom dia, bom dia. Exatamente. Dora, este ensino, ele só resulta em uma coisa, na melhor nota do Enem aqui de Cornélio Procopio, 11 aprovados em medicina, 3 aprovados em medicina na UFPR e o maior índice de aprovação em universidades públicas. Então, é um ensino que funciona, né, Dora? A gente está muito orgulhoso disso, porque é resultado de bastante trabalho, lógico, os alunos corresponderam a isso, o material excelente, os professores de qualidade, a gente conseguiu essa marca, né, de melhor nota do Enem já faz um tempo. E, assim, o ensino médio da escola, de maior qualidade, tenha certeza, toda a região, você não precisa mandar seu filho muito longe, não precisa mandar seu filho pra Londrina, pra Curitiba, nós temos um bom material, bons professores e bons resultados. Então, invista em seu filho estar mais perto de você, mais em conta e com bons resultados, com certeza. Então, é só nos visitar. E tem uma outra questão também, seu filho já terminou o terceiro ano, às vezes fez uma escola pública, às vezes fez uma... não conseguiu mesmo numa escola particular ter um bom resultado, porque fez aulas online, tem a oportunidade de fazer um terceirão, que é como se fosse um cursinho, é terceirão ouvinte que a gente chama, tá? Você vai pra escola, se matricula, um pouco, um valor mais acessível, não é? Usa o material da escola, todos os simulados que a escola oferece, e assiste as aulas do terceiro ano como ouvinte, pra você ter melhores oportunidades. Não adianta você fazer um cursinho rápido, que se você não aprendeu, você não vai rever aquilo que você não aprendeu. Fazendo o terceirão de novo, você tem a oportunidade de assistir as aulas todas novamente, ter o reforço, ter o plantão de todas as matérias, fazer muito melhor, muito bem feito um terceiro ano, e com maiores oportunidades de passar no vestibular, no Enem. Bem, são sete horas e trinta e um minutos. Dora, como é que o pai e a mãe podem fazer pra matricular seus filhos? A gente tá à disposição na escola, eu fico lá a maioria do tempo, chegou, procurou, quer conhecer, saber das informações, nós temos o WhatsApp da escola, 9951-1850, à disposição também, e olhem as redes sociais, Facebook, o site da escola, Instagram da escola, vocês vão conhecer um pouquinho de como é que funciona a escola, que tipo de atividades que a gente faz, e como a gente trata os nossos alunos, e eu aguardo uma visita de todos vocês. Tá ok, muito obrigado, Dora. Eu que agradeço, obrigada, bom dia. Muito bem, agora são sete horas e trinta e dois minutos, Christian. Agora são sete e trinta e dois, eu queria também parabenizar a escola Rui Barbosa também, pela campanha que fizeram, viu, Dora? Pela campanha que fizeram, se caso você quiser voltar pra falar, é uma campanha muito importante voltada também ao Hospital do Câncer, né? Nossa, as nossas crianças, orientadas pela professora Leise, arrecadaram lacres de latinha, mas foi uma imensidão de lacres. E a gente faz essa campanha todo ano, porque a sala que ganha, ganha uma rodada de pizza. Ah, sala que aí cada mais. Que legal. Então, incentivou as crianças. Eu tenho até a voz em casa, olha, eu já tô guardando os lacres lá pra esse ano. Então, tomara que se torne realmente isso uma tradição na escola, porque daí a gente ensina os nossos alunos a serem solidários, não é? Lógico que eles têm a vontade deles, mas a gente incute neles a solidariedade e ajudar o Hospital do Câncer, que precisa tanto da gente, né? Parabéns, viu, Dora? Parabéns. Agora são 7 horas e 33 minutos, Christian. Exatamente, agora são 7 horas e 33 minutos. Daqui a pouco, muita informação pra você que tá acompanhando o RC Repórter nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 13 de janeiro de 2022. Agora são 7 horas e 33 minutos. Eu ia deixar pra depois do intervalo, mas eu vou trazer essa matéria. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar pra você agora. A repórter Daniane Souza conversou com um médico, com um médico do hospital, de um hospital aqui de Coronel Procopio, o doutor Meguita. O doutor Meguita, ele era um médico que ficava acompanhando as pessoas com Covid. É uma matéria muito impactante, porque ele vai contar como que era o processo. Quantas pessoas passaram por ali? Contra os pais, contra as mães, contra quantas pessoas que passaram. Em um trecho, que me chamou muita atenção, ele fala que ele cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou do filho. Infelizmente, a família toda veio a falecer por conta do Covid. Esta matéria é exclusiva da RCFM. Agora você vai ouvir da boca de um médico O quanto é importante você se cuidar. E se você cair em um hospital, a chance que você tem de sobreviver. É uma matéria exclusiva da RCFM, com a repórter Daniane Souza. Estou aqui com o doutor Meguita. Ele é nefrologista, mas que também atendeu pacientes na situação do Covid. Doutor, primeiramente, com esse aumento dos casos consideráveis aqui em Coronel Procopio, Qual é a alerta que o senhor passa para a população? Olha, Daniane, bom, isso todo mundo sabe, todo mundo liga a televisão, liga o rádio. A gente vê pessoas conhecidas a gente, testando positivo. Então, assim, os números aumentaram consideravelmente nessas últimas semanas. E a recomendação é de a gente reforçar todos aqueles cuidados que a gente vinha tendo no ano de 2020, no ano passado, no sentido de a gente procurar se proteger mais. A gente tem que continuar a nossa vida, a gente tem que trabalhar, claro. Mas o uso de máscaras, a higiene frequente das mãos, com água, sabão, com álcool, gel, evitar eventos de aglomeração desnecessários nesse momento, eu acho que são medidas que o bom senso nos diz que a gente deve fazer isso. E o principal, quem ainda não se vacinou, por qualquer motivo que seja, por favor, vamos nos vacinar. É importante que todos tenhamos um esquema completo de vacinação, primeira, segunda dose, dose de reforço. E, ainda que a gente seja vacinado, manter os cuidados. Porque a gente vê que as pessoas, mesmo vacinadas, elas também podem pegar o Covid. É claro que as pessoas que foram vacinadas, elas têm uma chance muito maior de terem uma forma leve, de terem uma forma que não precise de internação. Mas a gente não pode vacilar, a gente não pode se descuidar nesse momento. Tá bom? Tá certo. E com a sua experiência dentro das UTIs, com pessoas positivadas e pessoas que não estão mais aqui para contar a sua história e continuar vivendo a sua vida, qual que é o momento mais impactante do Covid que o senhor possa dividir aqui com a gente? Daniane, olha, os anos de 2020 e 2021, enquanto eu trabalhei ajudando, na equipe do hospital João Lima, veja só, muitas pessoas acham que eu estava à frente ali, responsável ou não. Eu fazia parte daquela equipe e ajudei, dentro da minha possibilidade, dentro da minha especialidade também, no cuidado daquelas pessoas. E foram muitas situações de extrema tristeza, dificuldade como médico, que todos nós enfrentamos ali. Foram perdas de pessoas que tinham toda uma vida pela frente, pessoas próximas de mim que trabalhavam comigo, que a gente teve que se despedir, famílias que foram embora de uma vez só, meu filho, pai, mãe, filho, né? Então foi, não foi um momento só, foi toda uma situação, um conjunto de... foi muito difícil, muito difícil mesmo e... Eu espero que a gente, né, não precise viver todo esse pesadelo de novo. Há quanto tempo o senhor é médico? Eu me formei em 99. E em todos esses anos, foi talvez o período mais impactante da sua carreira? Ah, não tenho dúvida. Acho que, né, mesmo médicos aí que estão há muito mais tempo formados, atuando, acho que é uma situação completamente marcante para todo profissional de saúde, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeutas, acho que ninguém nunca viveu uma coisa assim. Por exemplo, pacientes que estavam ali, em um estado grave, mas estavam na UTI, de repente tem que entubar e talvez não voltaram com vida. Esse momento de entubação, muitas vezes, acabava sendo um momento de despedida? Daniele, veja só, não vou dizer exatamente o momento de despedida, a gente sabe que quando o paciente chega no momento de uma gravidade maior, que precisa ser entubado, pode ser que ele não sobreviva. Então, eu não gosto de dizer que é uma despedida, até porque quando as pessoas chegam nesse momento, elas têm tanto, tanto, tanto medo, que o medo em excesso, ele age contra nós, né? A gente tem que ter esse discernimento, né? Mas, realmente, quando chega no momento que é necessário o procedimento de entubação, a gente sabe que o risco é considerável. É claro que hoje, com os meses que passaram, com a experiência que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e toda a equipe foi acumulando ao longo da pandemia, as chances de sobrevivência, hoje, eu considero que são maiores do que no início. Tá certo. Teve, tiveram muitas despedidas, mas também, doutor, aconteceram muitos milagres, né? Muitos, graças a Deus. E é nisso que a gente tem que, a gente tem que sempre ressaltar isso, né? A gente tem que sempre ter um, apesar da gente ter vivido toda essa condição de tristeza, a gente tem que se agarrar aí, né, nessas vitórias, a gente ver uma pessoa que, puxa vida, esteve ali entre a vida e a morte, sair vivo do hospital e depois de pouco tempo voltar para uma consulta, a pessoa bem andando, recuperada, né? E isso, para toda a equipe, para todo mundo que trabalhou com Covid, era isso que nos motivava, que nos dava força aí para seguir em frente naqueles dias terríveis. Tá certo. O senhor acredita na medicina, acredita na ciência, mas também acredita que há milagres de Deus, a oração move montanhas? Eu acredito. Eu acredito, sim. Eu acredito que todo o esforço dos profissionais de saúde, todo o pensamento da família, todo o pensamento positivo, as orações, independentemente da religião, da pessoa, né? Eu acredito que o pensamento positivo, orações, a fé em Deus, eu acho que isso aí é fundamental. Tá certo, doutor. Algo mais acrescentado? Não, Daniane, agradeço você pela conversa aqui e espero que a nossa população de Cornélio Procópio aí possa redobrar os cuidados, aquelas coisinhas que eu falei, tá? E vacinação, pessoal. Vamos lá, tá bom? Tá certo. E esse é o doutor Miguita, que mesmo não sendo o médico referência à Covid, esteve na linha de frente e teve a sua grande contribuição para este momento tão difícil. Daniela de Souza, para a RC FN. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Muito bem, agora são sete horas quarenta e três minutos, deixa eu mandar um abraço aqui pra Cristina Cândido, tá acompanhando a gente, o Júnior Marena, a Fernanda Siqueira, a Débora também tá acompanhando, a Roseli de Chico mandando um abraço pra Dora, que saudade da escola, uma escola de excelência, desde a tia da limpeza até a diretoria, são umas benção. Um abraço pra Dora, pra toda a equipe lá da escola Rui Barbosa. A Márcia Pedroso também tá ligadinha aqui, dando parabéns aí pra equipe da escola Rui Barbosa, deixa eu ver quem mais tá ligadinho, nosso grande amigo Daniel Assis, um abraço pro Aparecido, tá lá ligado acompanhando a gente, a Graciela Arruda, a Eliana e o Edson Basso. Daqui a pouco a gente manda mais alôs aqui, Cristian. Exatamente, Cunha, exatamente, Cunha, agora que são 7 horas e 44 minutos, 15 para as 8, é pra você que tá sintonizado na 98, um bom dia pra você. Tenho recado especial pra você, gente, janeiro é o mês de economizar, e economizar você já auxilia com o quê? Seralê Calçados, lá do meu amigo Márcio, é isso daí, mega saudão de janeiro, seralê, é pra limpar o estoque, produtos identificados com 40, 50 e até 70% de desconto, 5 mil pares de sandália Doce Conceito, Tamanco, Adam, Nadri, Dijan, de 80 por 39,90, metade do preço. Tênis Nesk, Box 200, sandália Trilha da Lua, Tamanco Decapri, Azaleia, 59,90, é isso daí. E pra você também, tem mais ofertas, sandálias, modari, Mississippi, visano, tênis coloche, polo, black, por 89,90, tudo no crediário e nos cartões em até 10 vezes sem juros. Seralê Calçados, aqui o menor preço, sempre, esta é pra você não ficar fora. Seralê Calçados fica no centro de Coronel Procópio, ali na Avenida 15 de Novembro, bem no centro, em frente ao Coreto de Coronel Procópio. Um abraço pro Márcio, um abraço pra todo mundo que está acompanhando a gente lá da Seralê Calçados. Sete horas e quarenta e seis minutos, deixa eu mandar um forte abraço pro pessoal lá de Sertaneja. Alô, Sertaneja, alô, Leópolis. Pessoal de Santa Mariana, Bandeirantes, Nova América da Colina, Rancho Alegre, sempre acompanhando a nossa programação por aqui. Sete horas e quarenta e seis minutos, Christian. Sete e quarenta e seis, sete e quarenta e seis, daqui a pouco mais matérias pra você que está acompanhando aqui esta edição do RC Repórter, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia treze de janeiro de dois mil e vinte e um. Já estamos chegando nos meados do mês de janeiro. É, o tempo tá passando rápido, né, gente? O tempo tá passando rápido. Agora são sete e quarenta e seis, eu tenho um recado especial pra você. Presta muita atenção. É, daqui a pouco mais informações, tá bom? Daqui a pouco a repórter Daniane Souza volta com mais informações a respeito do IPTU, tá bom, Cunha? A respeito do IPTU pra você ficar bem formado nesta manhã de quinta-feira aqui em Cornelio Procópio. Agora que são sete e quarenta e sete. Sete horas e quarenta e sete minutos, nós temos intervalinho daqui a pouco? Daqui a pouco. Um intervalinho daqui a pouco, porque agora eu quero falar do posto universitário. É isso mesmo. Você quer abastecer o seu carro, o seu veículo, sua moto e você fica pensando, onde é que eu vou abastecer sabendo que o combustível é de qualidade, de procedência e onde eu pago o melhor preço da cidade? É claro que é lá no posto universitário. A melhor conveniência com tudo que você precisa, você encontra no posto universitário. Tem cerveja gelada, tem suco, tem refrigerante, tem bebida em geral. Agora no posto universitário você encontra carne Astra Grill, qualidade e mão preço com cortes especiais que você só encontra por lá, tá? E lembrando, abastecendo trinta litros, você ganha um alinhamento e um check-up grátis lá no Claudinho Auto Center. Um abraço lá para o nosso grande amigo Claudinho, que também está sempre acompanhando a nossa programação. Posto universitário combustível mais barato da cidade com qualidade na PR-160, no trevo do conjunto Fortunato Sibim, Cristian. Exatamente, agora 7h48, vamos para o intervalo. Daqui a pouco mais informações para você que acompanha o RC Repórter na manhã desta quinta-feira. A tabacaria Mano G. Produtos de narguilê, tabacos, cigarros, charutos, cigarrilhas, isqueiros, piteiras, cachimbos e uma linha completa de produtos de Red Shop. Inclusive, com marca própria e exclusiva, oferecendo uma variedade enorme de artigos nacionais e importados. Tudo da mais alta qualidade. A tabacaria Mano G, na rua Colomo 505. Disque entrega 43, 9, 98, 11, 69, 60. 2022 começou com tudo. Muitas energias positivas e um show de prêmios do Cicred para você. A promoção com mais de um milhão de reais em prêmios continua e a etapa do sorteio das motos está chegando. São 32 motos, uma por cidade em toda a região. É moto para você e até para o seu amigo da cidade vizinha. Não vai ficar de fora, né? Visite as agências do Cicred e saiba como participar e aumentar suas chances de ganhar. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Saiba mais em cicrede.com.br barra promoções. RCFM Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador amparado e protegido. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio está sempre ao seu lado o homem do campo para oferecer os melhores serviços, convênio com médicos, dentista, advogados e muito mais. Trabalhador rural, viz-se ao seu sindicato. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio. Trabalhando por você, homem do campo. O Laboratório Secor oferece exames periódicos às empresas de Cornélio Procópio e região, com qualidade e excelente custo. Entre em contato por e-mail pelo WhatsApp ou pelo telefone. O Secor possui espaço alegre e agradável para entreter as crianças antes das coletas e mesmo para aquelas que estão acompanhando seus pais. O Secor oferece também sala VIP para as pessoas que precisam permanecer por longos períodos no laboratório, com conforto e privacidade. Laboratório Secor em Cornélio, Avenida Nossa Senhora do Rocio, 517, pone 3523-1641, em Santa Mariana, rua Alberto Espagola, 161, pone 3531-1004. Pra você ouvir em todo lugar. R-C-F-M, Seralê. Mega Saldão de Janeiro, Seralê. É pra limpar o estoque e produtos identificados com 40, 50 até 70% de desconto. 3 mil pares de tamanco rasteiro, bia calçados, larabela e babu, chinatiele, 29,90. Sapatilha moleca, íntimos pés, tamanco beira-rio e sapato mocassinho haste line, 49,90. Sapatilha, conforto eita, manco gata mania, tênis roste e boraxe, 69,90. Tudo no crediário e cartões em dez vezes sem juros. Seralê, aqui o menor preço sempre. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Atacado.com.br Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas três, cinco, dois, quatro, onze e vinte e cinco. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro, sessenta e sete. Atenção, Aldon Tocê, a clínica que cuida de você, quer que você comece dois mil e vinte e dois com um novo sorriso. Por isso, está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima. Que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde, janeiro, na Aldon Tocê. A clínica que cuida de você. Fone trinta e um, trinta e dois, oitenta e oito, dezesseis, em Cornélio Procópio. Noventa e oito vírgula um. Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o consórcio nacional Chevrolet. Planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão. Parcelas de quatrocentos e noventa e cinco reais e você ainda concorre a vinte e cinco mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer dois mil e vinte e dois, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Tarqueo Atomia, seiscentos e quatorze, próximo ao Pontilhão. Fone, três cinco dois quatro, dezesseis, dezesseis. Perceba o risco, proteja a vida. O Restaurante Center oferece para você um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos, feito com exclusividade. Praços típicos, mais de dez tipos de saladas e ao final de sua refeição, você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa. Além disso, o Restaurante Center oferece a mais deliciosa Marmitex, de segunda a sábado, feitas com carinho e muito capricho. É muito sabor e qualidade. Seu almoço é no Restaurante Center. Center Supermercados. Barato todo dia. Sete horas, cinquenta e quatro minutos. Marim, ouça, RCFM, é! RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, center supermercados. Barato todo dia. Ter casa, atacado da construção. Se crede investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Muito bem, agora são exatamente sete horas e cinquenta e cinco minutos, Christian. Sete e cinquenta e cinco, bom dia! Ofertas especiais como essa, chuveiro, ducha nova, por apenas trinta e sete e noventa, sifão multiuso, seis e cinquenta, gente, muito barato. Sabe aquele varal que dá pra colocar dentro de casa quando tá chovendo? Varal de chão parabólica por apenas cento e vinte e nove e noventa. E pra você que tá precisando de um cadeado, cadeado está vinte e cinco milímetros por apenas onze e noventa. E não para por aí, tem mais ofertas da Tecasa como esta que está na sua tela agora. Torneira de cozinha Hidra Max vinte e cinco e noventa, assento Universal Duda vinte e nove e noventa. Pra você que quer economia silicone transparentes, dê cinquenta gramas por apenas quatro e noventa e nove. E também tem a lâmpada de LED seis watts, Blumenau, cinco e noventa. Esta e outras ofertas é na Tecasa, meu amigo, então não perde tempo. Vai pra Tecasa que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Cornélio Procópio. Não tem erro, Getúlio Vargas no centro de Cornélio Procópio. Este é o recado da Tecasa. Eu vou passar pra você o telefone da Tecasa. Presta bem atenção, tá? Pra você que quer dar uma ligadinha lá, dá uma ligadinha na Tecasa, não perca tempo. Converso com os vendedores lá, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma. Três um três dois zero oitocentos, três um três dois zero oitocentos. Eu falei pra você Tecasa. Muito bem, agora são sete horas cinquenta e oito minutos. Lembrando que hoje tem programa Fala Cidade com Paulo Bueno. Muitas notícias, informações e reportagens de Cornélio Procópio, também de toda a nossa região. Fiquem ligadinhos também, tem o programa do Bruno Magalhães, o RC News, com muitas notícias e informações também de toda a nossa região. Sete horas cinquenta e oito minutos, Cristian. Sete cinquenta e oito, chegamos ao final aqui com o INDO RC Repórter, desta edição de quinta-feira. Só lembrando que, como você disse, às doze horas, o programa Fala Cidade com o jornalista Paulo Bueno, que está completando neste mês dez anos de Fala Cidade. Os parabéns vai pra ele e também pra nossa querida Jane Mendes, que está completando mais um aninho de vida nesta quinta-feira, dia treze de janeiro. Parabéns e eu deixo aqui um forte abraço, que todos fiquem com Deus. Tchau. Forte abraço, fiquem com Deus. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, sem ter supermercados, barato todo dia. Ter casa, atacado da construção. Se crer de investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ser a Lê Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você às pessoas. Conserta Smart, a maior rede de assistência técnica para celulares, está em Cornélio Procópio, prestando serviços de qualidade e com agilidade. A Conserta Smart é especialista em reconstrução de telas originais, deixando o seu aparelho novo novamente. Além disso, presta todo tipo de assistência para celulares e tablets. Na Conserta Smart, você encontra uma linha completa de acessórios, como cases e películas. Visite a loja e faça um orçamento. Avenida 15 de novembro, 379. Pony WhatsApp, 43-999-39-2404.